Olá, que alegria poder anunciar para você as boas novas da Sene nesse início de setembro e que está recheado de atividades aqui em nossa casa, hein? Vamos lá? Eu começo a edição de hoje convidando você para estar conosco em mais uma super edição do Empower Business, que será realizada entre os dias 8 e 9 de setembro. Se você é uma pessoa de negócios ou profissional liberal, fique atento, hein? Porque o nosso Bispo JB Carvalho vai receber um time incrível de convidados. Por exemplo, entre eles, Dick Rogers, Arnaldo Marion, Fabrício Oliveira, Thomas Walker, Jean Regina e vários outros. Serão dois dias de palestras e painéis com o objetivo de criar uma comunidade empresarial aí movidas pelo reino de Deus. Então, você empresário e empreendedor, faça a sua inscrição gratuitamente pelo CNEP e não esqueça de preencher o formulário de cadastro. E nesse mês de setembro, mês de celebração e alegria aqui na Comunidade das Nações, nós vamos iniciar a campanha Cânticos de Vitória, para você justamente celebrar um novo cântico e comemorar o seu avanço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A campanha nesse mês vai acontecer toda quarta-feira nos nossos campos e quinta-feira será aqui no Campo Cia. Lembrando que ela também vai se estender aí aos domingos. E nós temos um grande desafio para esse mês, ler cinco salmos por dia. E que tal você participar conosco desse desafio? Eu quero destacar também o nosso jejum desse mês, gente. Olha, é sempre muito importante a gente estar atento para essa importante ferramenta espiritual. Nós estaremos em jejum todos juntos aqui na CN nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Liste os seus alvos e participe conosco desse mover sobrenatural. E no feriado da Independência do Brasil, dia 7 de setembro, nós estaremos juntos aqui no Campo Cia a partir das 20 horas, no Culto Independência, juntamente com a campanha Cânticos, que eu acabei de falar, Cânticos de Vitória. E nessa ocasião, Cântico de Moisés, o preletor da noite será o Dick Rogers. E você será o nosso convidado. Lembrando que já a partir do dia 8, nós estaremos todos juntos no Empower Business, na nossa também atualização, ativação e alinhamento ministerial que vai acontecer nesse dia. Portanto, se você é um líder aqui na CN ou aluno da Academia das Nações, está convidado para participar conosco a partir das 20 horas na CN IPCA Hall. Bom, gente, falando em sobrenatural, dia 16 de setembro, também na IPCA Hall, é dia de festa no céu porque vai acontecer mais uma edição do batismo. E nesse dia, nós sempre celebramos o novo nascimento da vida de tantas pessoas que farão essa escolha e que é, com certeza, um divisor de águas na vida de um cristão. Se você quer dar esse passo importante, não deixe de participar do aulão que vai te preparar para o batismo. E esse aulão vai acontecer no dia 9 de setembro, no espaço central do CN Office. Lembrando que é necessário fazer a inscrição pelo nosso app. E a CN Capelania lançou uma feira itinerante nos cultos das 19 horas na CN CIA. O intuito dessa feira é arrecadar recursos para financiar os projetos sociais do Ministério. E você pode acompanhar a programação na página do Insta CN, underline, Capelania. E falando nesse Ministério, eu também quero aproveitar para fazer um convite para o curso de Capelania. Lembrando aí que essa é uma oportunidade para você abraçar e levar a Palavra de Deus aos necessitados. E uma oportunidade de você, que já tem, renovar a sua credencial. Lembrando que são diversas áreas em que você poderá atuar, como Capelania Hospitalar, Esportiva, Financeira, Empresarial, entre outras. O evento será realizado na manhã do dia 30 de setembro. Faça sua inscrição através do CN App e se capacite para anunciar o Evangelho. A nossa Escola de Profetas 2023 já está com mais de 60% das vagas preenchidas. E eu quero lembrar que esse ano ela vai acontecer de forma presencial no Ipca Hall, com os instrutores da Bethel Church. Chris Volton, Dan McCollin, Bethany Ricks, Ben Armstrong, Healey Brown e Linsen Raymond. O evento acontecerá entre os dias 13 e 17 de novembro e essa é a primeira vez que a Bethel Church faz a escola no Brasil. E você foi privilegiado com essa grande e única oportunidade de ser treinado aqui em Brasília. Acesse escoladeprofetas.online e garanta a sua vaga. Olá pessoal, nesse próximo domingo, dia 10, nós vamos ter um novo espaço para o Ministério Kids, o Ministério das Crianças. Aqui do lado do galpão não está 100% terminado, porque ainda falta mobília, ainda falta aquela excelência que é a nossa característica. Então, no próximo dia 10, traga seus filhos, vamos ter uma super ceia, 8, 10, 17, 19 horas, com o novo prédio aqui do lado, inaugurado por Kids. Então, te vejo lá, um forte abraço. E a última informação, eu quero destacar que o nosso Culto da Família, das 11 horas da manhã aos domingos, mudou de horário e agora será a partir das 10 da manhã. Então, se programe para chegar mais cedo. Todos os detalhes da nossa programação já estão disponíveis em nosso site. E depois dessa informação, eu vou ficando por aqui, lembrando que tudo o que acontece em nossa igreja, tudo o que a Comunidade das Nações está fazendo para você, também está disponível nas nossas plataformas digitais. Até a próxima e uma grande semana para você!